Hoje és tu no volante O destino é distante Boa roupa provocante e a forma que conduzes é boete excitante O motor já aqueceu, velocidade aumentou, a máquina ela dominou Roupa ela já tirou e é corpo com corpo, nitro ela pressionou Zig-zag na estrada, condução complicada Curva bem apertada, puxei teu cabelo, ficaste arrepiada Motivação ela ganhou, safadeza despertou E o meu peito ela já arranhou De posição ela trocou Yeah, yeah Oh baby go Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yeah baby me controla Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yeah baby me controla Vem à volta número 2 Deixa o cansaço para depois O impiloto automático não deixa carro estático O sistema muito prático Faz de mim teu prisioneiro De janeiro até janeiro No colchão ou no banheiro Trabalho forçado a tempo inteiro Temperatura a lhe dar Vidro está a embacear Nosso som a tocar e ela está, está, está a acompanhar Coordinação não faltou Nenhuma pausa ela deixou Minha baby não vacilou Ela matou no flow E em 1 2, 3 My baby go Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yeah baby me controla Oh yeah Oh yeah Yeah baby My baby go My baby go My baby go Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yeah baby me controla Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yeah baby me controla Tô la Tô la